O encontro semanal do Comitê de Gestão da Pandemia em Pato Branco tratou temas importantes nesta terça-feira Entre eles, as regras para a realização de encontros sociais e familiares A liberação destes encontros não significam que as regras de isolamento social foram flexibilizadas Destaca Cirlei Wagner, chefe da divisão de vigilância Mesmo que seja na sua casa, você tem que fazer esse requerimento lá do ladinho da portaria que está escrito anexos Tem o anexo 1 que é o requerimento e a gente vai submeter uma apreciação para ver se comporta principalmente qual é a nossa preocupação O número de pessoas, se naquele ambiente a gente tem uma condição segura de fazer um evento, uma festa, uma confraternização Segundo ponto, junto com o requerimento, a lista de quem vai estar com o telefone Em havendo alguma contaminação lá, eu tenho em tempo real o telefone de todo mundo para a Secretaria poder monitorar e a gente conter a pandemia Então a gente liberou, mas a gente liberou com segurança, com cuidado, tanto quem vai fazer quanto a gente Para a gente ter essa conversa e o evento poder acontecer de uma maneira segura e a gente se manter do jeito que a gente vem se mantendo aqui com relação à pandemia E quem fizer sem o requerimento, sem a orientação, o que pode acontecer? Aí tem que responder, né? Em relação à volta às aulas, ainda não há uma decisão final sobre o momento do retorno Com relação ao retorno das voltas às aulas, autorizando então a partir do dia 19 o retorno das atividades extracurriculares Porém tem um protocolo que as escolas precisam fazer, precisam seguir Esse protocolo também tem que ser encaminhado lá para a gente, contando as medidas de segurança O que cada escola vai retornar, qual é a atividade que ela vai retornar, né? E sim, daí poder voltar, e já estão voltando as particulares, nós tivemos reunião na sexta-feira, né? Então quase que todas elas já tinham esse protocolo lá com a gente, algumas ainda estão entregando, né? Mas as atividades extracurriculares estão permitidas e estão retornando gradativamente E aí